Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para o nosso próximo episódio do podcast, em que a gente vai conversar sobre a vida e a obra do Carl Rogers e o impacto das experiências que a Márcia teve com ele. Então, eu estou aqui hoje recebendo a Márcia Tassinari e o André Neres. Eu estou de penetra aqui, oi pessoal. Bom dia, Fernando, André e todos que estão nos ouvindo. Eu sou uma mulher carioca, mãe de um menino lindo, Rodrigo, e que me formei em psicologia. Depois, continuei meus estudos, mestrado e doutorado, desde 75. Portanto, nesse tempo todo, eu tenho trabalhado com a psicologia, como psicoterapeuta, como professora, como pesquisadora e escritora. E tive o prazer, como eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, de ter um contato mais pessoal com o Rogers. E isso me iluminou muito a minha vida. Mas não só isso, tem outras coisas que daqui a pouco eu vou revelar. Então, essa é um pouco a minha apresentação. A minha apresentação aqui, eu estou aqui de penetra. Só para poder atrapalhar um pouquinho essa entrevista com algumas perguntas mais impactantes. Deixa eu falar, vou falar só isso mesmo. Vamos começar, que eu estou curioso para saber um pouquinho mais sobre essas curiosidades. Talvez você possa se apresentar melhor no outro episódio. É, é curiosidade. Ok. Assim, na minha apresentação, eu esqueci de falar, e na verdade eu esqueci, é que esse podcast é uma das possibilidades que a gente tem no projeto Conexão Formativa, que a gente criou há dois anos, eu e o André, e atualmente tem mais gente na nossa equipe. E é uma atividade muito valorosa para o André e para mim. Então, a gente tem muito prazer de estar fazendo esse e de estar produzindo outros podcasts. Ótimo. É sempre maravilhoso receber vocês aqui. Acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Márcia, é quem foi o Rogers? Assim, se tu pudesse falar de uma forma um pouco resumida, assim, quem foi ele? Quais são os principais, de alguma forma, inspirações dele? O que eu vou falar daqui para frente, eu queria deixar claro que é a minha perspectiva sobre abordagem, sobre Rogers, inclusive sobre a vida dele, que está bem documentada, mas ainda assim é o meu olhar, é a minha mirada. Então, Rogers foi um psicólogo norte-americano, nasceu em 1902, em Chicago, morreu em 1987, na Califórnia. Nessa trajetória dele, de 85 anos, ele foi bastante produtivo, na medida em que escreveu cerca de 20 livros, alguns acompanhados de outras pessoas, inclusive um acompanhado da brasileira Raquel Rosenberg, que é o livro A Pessoa no Centro, que só foi publicado no Brasil, e outros publicados com outros autores importantes. Ele escreveu centenas de artigos, e ele próprio oferece a nós quatro artigos autobiográficos. Então, eu acho que a melhor maneira de conhecer o Rogers é ler os artigos que ele escreveu, que ele considerou autobiográficos. O primeiro deles foi no Tornar-se Pessoa, eu não me lembro se é o capítulo 2, eu já esqueci, que ele fala, quem sou eu? Então, ele se apresenta, desde o ponto de vista das suas reflexões, e das influências da sua vida, a sua história de vida, com o seu pensamento. Depois, ele escreveu Minha Filosofia das Relações Interpessoais, e como ela se desenvolveu, no livro A Pessoa no Centro, esse artigo é de 74, mas foi publicado em 77. E depois ele escreveu, o terceiro artigo é 46 anos olhando em retrospecto. Deixa eu ver o nome direitinho aqui, porque os neurônios já adormeceram. Em retrospecto, 46 anos. Esse eu gosto muito desse artigo, é o capítulo 1 do livro A Pessoa no Centro, em que ele fala, assim, dos impactos que ele percebeu da trajetória dele pessoal e profissional durante 46 anos, quando ele foi depois de formado, 46 anos. Ele se doutorou, fez mestrado, doutorado, começou estudando agricultura, depois foi estudar teologia, depois pedagogia, e finalmente ele entrou para a psicologia, e não mais saiu da psicologia. E mais detalhes a gente tem nesses quatro... Ah, e o quarto, perdão, e o quarto artigo autobiográfico, que é o primor de artigo. Ele escreve, quando ele tem 75 anos, ele escreve dessa década de 65 a 75, e dá o título do capítulo do livro Um Jeito de Ser, Um Jeito de Ser. O capítulo... Acho que é três. Neurônios estão adormecidos. Ah, é o capítulo dois, chama-se Crescer Envelhecendo, ou Envelhecer Crescendo. Eu gosto muito, até porque fala muito de mim, num certo sentido, fala muito desse momento da vida, que é o envelhecimento, e que eu não tenho nenhuma dúvida, eu assino embaixo, e que a gente continua se desenvolvendo, a gente continua crescendo. Um parênteses, a psicologia do desenvolvimento, ela antes só focava na criança e na adolescente, mas estar na criança e na adolescente é adulto, e nunca falou da velhice, é como se a gente parasse de se desenvolver psicologicamente, de crescer com a velhice. E o que ele vai falar é exatamente o oposto, das experiências dele, dessa faixa etária, de 65 a 75, tudo que ele tem aprendido, e que ele não tem dúvida que ele continua crescendo. Eu também não. Então, ele escreveu para mim, ele não sabe, mas escreveu para mim, porque reflete muito da minha entrada, assim, na terceira idade lá. Ainda estou na terceira, não estou na quarta. Então, tem esses artigos autobiográficos que, de fato, eles dão um panorama, escrito pelo próprio autor, da vida dele, dos sucessos, das dificuldades, enfim, dos desafios que ele teve. Fala também da vida familiar dele. Rogers foi casado durante toda a sua vida, até que a sua esposa, Helen, morresse. Ela morreu em 79, e depois que ela morreu, ele não casou com mais ninguém, mas ele aproveitou bastante, ele já estava com uma certa idade, ele já aproveitou bastante a sua sexualidade, a sua capacidade de estar com mulheres, ele era heterossexual e gostava de mulheres, então ele chegou a ter três namoradinhas ao mesmo tempo, e uma sabia da outra. Isso é mais ou menos público, porque está aí numa outra biografia, então não é fofoca. Tem umas tretas, mas eu não vou contar, mas isso é, assim, na verdade ele fala um pouco disso, da sexualidade dele nessa idade, então ele tinha essas namoradinhas de uma forma bem moderna para aquela época, enfim, as pessoas sabiam uma das outras, mas ele não casou mais. É um envelhecer crescendo, né? Exatamente, ele cresceu de várias formas, e ele teve dois filhos, o David, que é o neurologista, que morreu mais ou menos jovem, e a Natalie Rogers, a filha dele, que morreu com 80 anos, tiveram uma boa convivência, na medida em que a Natalie foi ser psicóloga, e ela trabalhou com ele, e ela oferece uma sugestão de um aprimoramento na proposta do Rogers, com a terapia expressiva centrada na pessoa, que eu sou bastante adepta, que me influenciou bastante também. Então, mais ou menos assim, Rogers foi esse psicólogo que, eu acho que ele revolucionou várias coisas na psicologia, e esse é o aspecto mais importante, porque os dados biográficos e tal são fáceis de conseguir, mas essa reflexão de que ele revolucionou, ele entrou como conselheiro, ele começou a sua carreira de psicólogo como conselheiro, porque o psicólogo não podia fazer psicoterapia, e quando ele chegou no aconselhamento, ele fez uma revolução no aconselhamento, o aconselhamento que existia, o aconselhamento de modificação de conduto, o behaviorista tinha aconselhamento psicanalístico, tinha aconselhamento da teoria do traço e fator, e era um aconselhamento muito voltado para técnicas e apenas para modificação de conduto. E ele propõe que esse aconselhamento centrado no problema passasse a ser centrado na pessoa que tinha o problema, que esse aconselhamento que era centrado na avaliação, na medição, nos testes psicológicos, que fosse centrado na relação entre conselheiro e aconselhando, e esse aconselhamento que era centrado no resultado, no produto, que fosse centrado no processo de mudança. Então, ele já começa fazendo revolução no aconselhamento, de tal forma que ele também começa a fazer pesquisas, gravando as sessões de aconselhamento, e por toda a sua leitura dessas sessões gravadas, e de acordo com os seus alunos de doutorado, ele vai provando que uma boa psicoterapia, que um bom aconselhamento, em nada se diferencia de uma boa psicoterapia. Então, ele ajuda a que os psicólogos possam também fazer psicoterapia e não fiquem presos ao aconselhamento. E por que o psicólogo não podia fazer? Só um instantinho. Por que o psicólogo não podia fazer? Porque era uma tarefa do médico, de tratamento. Sim, André. É interessante você comentar sobre essa questão de como que o Roger foi desenvolvendo esse caminho. E quando você falou dessa questão dos teixos autobiográficos, algo que chama bastante atenção das pessoas quando lêem isso, é essa diferença do que ele fala, de como que foi a vida dele enquanto jovem, e que ele coloca, de uma certa forma, o que foram os impedimentos, as dificuldades dele de uma convivência social e tudo isso, e para onde ele se desenvolveu. Isso fica bastante... Eu vou colocar como latente essa potência. Sim, uma boa observação, André. Porque ainda que ele, pessoalmente, ele era uma pessoa tímida, ele teve uma família, uma boa família no sentido de estruturação, de afeto, mas ele sempre se sentiu um pouco excluído e não entendido pela própria família, pelos pais e tal. Então, ele falou, eu sabia que eu era amado, eu sabia, mas eu sentia que eu era amado, mas isso não podia ser dito, ou seja, a expressão de sentimentos e tal, nessa família era muito estranha. E é interessante que ele vai desenvolver exatamente na sua teoria a possibilidade da pessoa se expressar, da pessoa ser ela mesma, dela dizer o que ela está sentindo. Então, existe, eu acho que é uma coisa bacana, talvez existem outros teóricos também, que aspectos da sua vida pessoal vão potencializar reflexões teóricas muito interessantes, exatamente pela falta da sua vida, na sua vida, então, de ter percebido que esse era um aspecto importante para os humanos. O que mais que eu quero falar? Eu estava nessa vibe dos artigos autobiográficos, dessa coisa da vida dele, dos percalços em que ele teve, ele relata esses percalços, e eu gostaria, assim, de um pouco de ver que eram alguns aspectos que não estão nos livros, mas que eu observei, e por outras fontes, assim, o Rogers, ele sempre se perguntava por que não? Então, por exemplo, ele foi fazer aconselhamento, que era o que o psicólogo fazia nessa época, e o professor também. Então, ele perguntava, por que não expandir isso para psicoterapia? Por que não fazer pesquisa? Por que não gravar a sessão? Por que não refletia as inquietações que ele tinha com a sua prática profissional e a sua reflexão? Ele teve, eu acho que ele foi, assim, privilegiado de poder ser um professor e um pesquisador e um clínico. Ele nunca abandonou esses dois lados, porque muitas vezes, e aqui no Brasil também ocorre isso, a pessoa se dedica à carreira acadêmica e se afasta de uma prática profissional clínica. E ele sempre manteve esses dois níveis, o que lhe permitiu criar teoria a partir da sua prática clínica, sua e dos seus colegas. Então, essa é uma característica bem interessante da maneira de pensar do Rogers. Por que não? Foi assim que ele abre a possibilidade de trabalhar com um grupo, foi assim que ele abre a possibilidade de trabalhar com esquizofrênicos hospitalizados naquela época, e é assim que ele abre a possibilidade de trabalhar com grupos pequenos e depois com grupos grandes. E aí ele vai, ele sai do mundo micro, do aconselhamento individual, e ele vai para o mundo macro, trabalhos com grandes grupos, trabalhos com conflitos nacionais, internacionais, religiosos, que vai, assim, aumentar essa mirada para o humano. Então, os conflitos interraciais, quando ele vai trabalhar na África do Sul, colocando na mesma sala pretos e brancos para um possível diálogo, ele acreditava que era possível esse diálogo, apesar das diferenças, a gente pode até questionar a maneira que ele teve para isso, mas ele estava naquela época, na década de 80, e que isso não era um tema, uma questão racial, assim, já era uma coisa dada. Então, na África é assim, nos Estados Unidos é assado, já era uma coisa dada. Ele não aceitava essas coisas como verdades absolutas. Então, acho que essa é uma característica muito interessante, talvez de um bom pesquisador, que é sempre se perguntar por que não, e quando você tenta responder isso, você vai adiante, ou até diz, ah, então realmente não dá. Então, foi assim que ele foi se desenvolvendo, e ele tem livros traduzidos em, acho que, uns 15 idiomas. Vai para culturas bastante diferentes, bastante opostas. Então, assim, no Japão, ele tem uma boa influência lá no Japão, na década de 60, 70, e tem um grupo lá que faz, utiliza grupos de encontro dentro de uma cidade como maneira de resolver os problemas da cidade. Então, é um carinha da abordagem centrada japonês que se apaixonou pelos grupos de encontro e adaptou isso à vida política, à vida social de uma pequena cidade lá. Atualmente, porque na China não tinha muita influência dele lá, muita entrada dele lá, atualmente, no outro dia eu participei de um evento internacional, então agora tem muitos grupos de chineses muito interessados nessa abordagem e aplicar essa abordagem no seu país, na sua cidade, enfim, nos seus contatos profissionais. Então, culturas bem diferentes. Na Rússia, na década de 80, ele também teve uma excelente influência. E no Brasil, a gente não pode deixar de mencionar, já que ele tinha uma grande apreciação pelo Brasil. E essa grande apreciação, eu entendo que deve ter sido, eu tenho certeza que foi, uma influência da Maria Constança Vilas Boas Boas, que foi uma brasileira, baiana, que foi fazer mestrado lá com Rojas, porque a tia dela, a Mariana Alvim, que na verdade foi a primeira pessoa que trouxe as ideias de Rojas para o Brasil, em 1945, a Mariana disse para a Maria, que era a sobrinha dela, você devia estudar com carinha, que tem umas ideias meio diferentes e tal, e ela foi estudar com Rojas, a Maria. E a Maria não só fez o mestrado com ele no doutorado, como se apaixonou por ele, no sentido de uma grande amizade, ela passou a ser confidente dele, e ela influenciou muito a coisa, não só do Brasil país, mas da cultura do Brasil. Então, ele diz isso em algum trecho, num vídeo, e eu sabia disso, pela própria Maria, a Maria ficou insuflando ele para as questões mais transpessoais. mas Maria era da Umbanda, e ela tinha muita coisa espiritual e tal, e ela ficou um pouco influenciando o Rojas nesse sentido. Então, eu acho que o gosto do Rojas pelo Brasil vem dessa convivência intensa e profunda com a Maria. Ele aprendeu a comer feijoada, batapá. É verdade. Feijoada, você vai batapá com certeza. Então, assim, ele... Coisa apimentada, que aí lembra Califórnia, é médio. É, é. Ele mesmo diz dessa apreciação, ele diz isso em vários textos da apreciação pelo Brasil, pela cultura do Brasil, e ele ficava pensando como é que pode, por exemplo, ele veio aqui durante a ditadura, como é que pode, naquele regime que a gente estava vivendo, ele conseguiu reunir mais de 200 pessoas em Arcozelo pela primeira vez e conseguiu, apesar das circunstâncias ambientais, não da beleza, não da natureza, mas da organização do encontro ter sido muito difícil com alguns problemas que nós tivemos, e ele gostou muito devido ao Brasil, porque ele falou... Eu falei com ele assim que eu... Eu queria pedir desculpas como brasileira algumas coisas que aconteceram em Arcozelo por falta de organização, total falta de organização. E ele falou, não, isso foi muito bom acontecer, porque, na verdade, é que a minha teoria faça efeito em lugares em que tudo funciona, não tem nenhuma graça. que a minha teoria, a minha proposta faça, tenha sentido em condições adversas, aí é que é o valor. Então, tanto foi em que ele voltou no ano seguinte para o mesmo lugar. Então, isso significa que era um desafio para ele propor um grupo grande, 200 e cacetadas pessoas, propor esse grupo grande e esse grupo ter conseguido criar um senso de comunidade, um espírito de comunidade, com circunstâncias ambientais bem adversas. Eu comecei a falar um pouco sobre quem era o Carl Rogers, entrei em vários meandros, não sei se está fazendo sentido para vocês que estão ouvindo, mas eu gosto de falar sobre o Rogers na minha vida, como ele me influenciou, ele me influenciou primeiro através dos livros e através de um grande leitor e apreciador dele, que é o Rogério Buiz, que foi meu professor. O Rogério Buiz é que me alfabetizou na abordagem central da pessoa, me apresentando os livros e as ideias do Rogers. O Rogério Buiz foi autodidata, porque ele também só conheceu o Rogers em 77, mas ele já estava, já era psicoterapeuta, já era professor desde a década, desde o ano de 70. Então, ele só conheceu o Rogers também em 77 e me apresentou antes a proposta do Rogers, que me foi bastante encantadora, seduzida, fui seduzida pelas propostas dele. O primeiro livro que eu li foi o Tornar-se Pessoa. Esse cara escreveu para mim, porque tudo que eu gostaria de escrever, escreveu por mim, porque é um livro que eu me deliciei muito. Quando eu comecei a ler, eu já estava fazendo estágio, já tinha clientes, e o que eu via da minha prática, ainda incipiente, como estagiária, estava retratada no livro de uma forma muito transparente. Então, isso me encantou sobremaneira. E aí, daí eu fui adiante. Mas eu conheci o Rogers primeiro através do Rogério, das aulas, através dos livros e depois pessoalmente. Márcia, no comecinho da tua fala, tu trouxe algo que ainda está martelando para mim. Tu disse que o Roger, de alguma forma, revolucionou várias ideias dentro da psicologia. Poderia citar algumas delas? Claro. Foi bom você falar, porque eu falei isso, mas já esqueci que falei isso, então, foi bom. Eu vou ter interlocutores para isso, para despertar meus neurônios. Então, uma que eu falei que é possibilitar que o psicólogo possa fazer psicoterapia. A outra foi retirar esse papel de autoridade do psicólogo, do senhor todo poderoso, em que ele vai propor uma relação horizontal em que o psicólogo seja uma pessoa profissional se relacionando com outra pessoa. Acho que isso foi um... A outra foi mudar a denominação de paciente para cliente. Isso não é um mero jogo de palavras, troca de palavras. É uma troca, é uma proposta de uma maneira de pensar o sofrimento diferente, porque o que ele colocava é que a denominação paciente é equivocada por duas razões. Uma razão porque demonstra uma certa passividade, paciente é aquele que sofre a ação de. A outra porque paciente é aquele que tem uma patologia, tem uma doença. como era chamada na medicina, o que é ok. E paciente, na verdade, é uma herança da psicanálise através de Freud, que era médica, etc. E até hoje se chama paciente em várias orientações teóricas. Então, ele muda esse nome de paciente para cliente e coloca isso no seu segundo livro. O segundo livro dele é Terapia Centrada no Cliente. E é interessante porque ele coloca, quando você abre o livro em inglês, tem lá uma nota do autor e ele fala de agora em diante vou denominar cliente, não paciente por essas razões. Porque, na verdade, os livros de psicoterapia daquela época todos denominavam a pessoa que fazia psicoterapia de paciente. Então, ele faz essa observação. É interessante, isso parece piada, mas não é, que no livro em português também aparece essa observação. O primeiro livro em português da Moraes Editoras. Só que o título foi Terapia Centrada no Paciente. Então, a gente achou muito engraçado como é que eu boto esse título do Client Center, boto Terapia Centrada no Paciente e faz essa observação. Mas, mais tarde, quando eu estive envolvida com as traduções dos trabalhos do Rogers, a gente entrou em contato com a Moraes Editoras e a gente descobriu. Não foi uma questão de um erro, uma coisa, enfim, equivocada, não. Foi de propósito, porque se eles colocassem o título como cliente, eles achavam que não ia vender. Então, eles tinham que botar como paciente. Mais tarde, pois essa não foi uma grande revolução, porque já foi bem mais tarde, mas Roger vai trocar o nome de cliente para pessoa. Esse não chegou a ter o impacto revolucionário, só tem uma visão de como ele, de uma autocrítica, porque cliente parece que você só está prestando um serviço. E, na verdade, a reflexão dele foi que a psicoterapia não é uma prestação de serviço. A psicoterapia é um trabalho desenvolvido entre duas pessoas em que a relação é o aspecto principal. Você não vai consertar ninguém. Então, ele mesmo fez essa crítica. Mas, enfim, voltando às coisas que eu considero revolução, foi a questão da psicoterapia do paciente e o valor do diagnóstico. Rogers vai colocar que o diagnóstico não ajuda a compreender a experiência da pessoa. Um diagnóstico, ele apenas, como o nome diz, diagnostica, ele faz uma explicação que é geral. então, o diagnóstico X, ele serve para o alemão, para o francês, para o japonês, para o brasileiro, para todo mundo, porque é um conjunto de sinais e sintomas que refletem, que sumarizam, não um jeito, uma maneira de viver, mas uma maneira de funcionar. então, ele falava que quando a gente se atém ao diagnóstico, isso foi uma grande revolução, porque toda a psicologia estava preocupada em oferecer recursos, testes psicológicos naquela época e chegasse a um diagnóstico, chegasse a uma descrição do comportamento da pessoa através da conjugação de sinais e sintomas, como tem as doenças na medicina. Ele vai colocar, com o diagnóstico, eu não sou capaz de compreender a experiência de ninguém, porque a experiência das pessoas é uma experiência singular, provisória, daquele momento, daquela pessoa, então, o diagnóstico não me dá essa possibilidade. Eu acho que isso foi uma grande revolução na psicologia de uma forma geral. E uma outra coisa que ele vai falar, que a mesma maneira de trabalhar, de funcionar, de facilitar, que ele vai usar essa expressão facilitar, a mesma maneira de facilitar serve para os normais neuróticos e psicóticos. Isso também foi bastante revolucionário e bastante questionado, porque ele vai falar, eu não preciso de ter outras maneiras, eu preciso fazer algumas adaptações, da mesma forma que eu faço adaptação para trabalhar com criança, da mesma forma que eu faço adaptações para trabalhar em grupo, eu faço adaptações, mas a essência da facilitação é exatamente a mesma. A minha presença, a minha incondicionalidade, a minha capacidade de compreender o outro, ela é exatamente a mesma coisa, adaptações àquele ambiente, ambiente, aquele ambiente pode ser um ambiente de grupo, um ambiente de transtorno mental, um ambiente de crianças pequenas, que eu vou acrescentar algumas coisas, enfim. Então, ele vai, essa afirmação, ele faz numa revisão que ele faz com John Wood no livro Teorias Operacionais da Personalidade, capítulo 7, que ele escreve esse capítulo com John e ele vai apresentar a teoria centrada no cliente, como era chamada na época. E aí ele faz essa, ele faz, ele vai falar de características dessa abordagem. E uma das características é exatamente essa, a mesma maneira de ouvir, de trabalhar e de ajudar o outro se dá com neuróticos, psicóticos normais. é interessante que quando a gente pega esses artigos, esses capítulos escritos por Roger de uma forma cronológica, a gente consegue perceber um pouco desse descolar, né? Às vezes ele parece que usa alguns temas, algumas palavras, algumas, algumas, algumas ideias que são mais voltadas a uma fala psicanalística, né? E vai, vai se, vai se descolando dessa forma, dessa nomenclatura, né? Tive que realmente apresentar algo novo baseado naquilo que estava, que era corrente na época, né? E quando a gente pega hoje o texto, a gente fala que, ah, mas isso aqui é psicanalístico, não, calma aí, era psicanalístico, porque precisava ser psicanalístico, porque as pessoas precisavam entender do que que ele estava falando e assimilar algo novo, né? É, em muitos momentos, em muitas dimensões, o Rogers descolou bastante, em outras não, porque é muito difícil, porque você é atravessado pelo seu tempo, não tem como, entendeu? Não tem como você descolar totalmente, se você descola totalmente, você enlouquece, aí não adianta muita coisa. A gente pode enlouquecer e manter algumas coisas, então acho que você tem razão. Ele nem usava muito termos psicanalíticos, até ele era contra vários, mas ele usava a ideia, por exemplo, quando ele fala da subcepção, ele está trabalhando com o paradigma da repressão, ele ainda trabalha com o paradigma da repressão no início, que é um paradigma bem psicanalítico, por exemplo, paradigma do conteúdo e o povo, você fez uma boa observação, ele vai descolando não só da psicanálise, como do próprio behaviorismo, do próprio pensamento positivista. As primeiras pesquisas dele são pesquisas objetivas, experimentais, com grupo de controle, são muito boas pesquisas, mas assim, voltada para uma evidência, para uma explicação, para uma quantificação de resultados. Aos poucos, ele vai usando relatos dos pacientes, dos clientes, relatos dos terapeutas, das pessoas significativas, ele vai se descolando, e no final ele fala a psicologia precisa ter métodos próprios de investigação, métodos qualitativos, métodos que estão interessados em verificar a experiência do sujeito e não ficar contando, não ficar apenas quantificando. Ele também descola do pensamento positivista ao longo do tempo. Sobre isso, tem um artigo que eu recomendo, que é do Tornar-se Pessoa, que chama Pessoas ou Ciência. Ali ele vai expressar todo esse conflito dele entre, ele chama o experiencialista, que é o terapeuta, e o pesquisador, o cientista, o cientista e o experiencialista. Esse conflito que ele vivia muito, que ele custou um pouco para se descolar. Eu fiquei pensando, não sei se para vocês vai fazer sentido, mas essas, de alguma forma, essas lutas que ele foi comprando, de se colocar no campo com uma linguagem comum e depois ir se deslocando e colocando fronteiras na epistemologia dele, assim, e trazendo esses pontos para a gente ir refletindo e incorporando na nossa prática, na medida que for fazendo sentido, eu penso isso que ainda são muito atuais, assim, enquanto a Márcia estava trazendo alguns posicionamentos do Rogers, fiquei pensando, nossa, são várias questões que o pessoal que está na faculdade ainda se depara e ainda se debate, é um campo que são questões que ele trouxe e que faziam muito sentido na época, mas que continuam fazendo sentido hoje, assim, que ainda são jeitos da gente, enquanto terapeuta, enquanto pesquisadora, se posicionar e de alguma forma articular até lutas para provocar rupturas nessa ciência hegemônica que está muito preocupada em individualizar, em diagnosticar, em tratar, em curar, em de alguma forma mapear os transtornos e corrigi-los. É, quando você fala isso, eu me lembro da Raquel Rosenberg, uma grande pesquisadora lá da USP e que nós ficamos também amigas, então ela fala que a psicologia tem a psicologia dos seis, dos três seis, tem a psicologia do ser da cura, da correção e do crescimento. Então, a cura voltada mais para as possibilidades psicanalíticas, a correção para as possibilidades behavioristas e cognitivistas e o crescimento. Então ela falava, Roger, se preocupou com promover o crescimento das pessoas, promover a saúde, num certo sentido, que é o que o John Wood vai especificar bastante, ele se ocupou e se preocupou em dizer sim à vida em todas as suas manifestações, mesmo naquelas situações bastante delicadas, complexas e desafiadoras. Então, quando a gente diz sim à vida, diz sim ao outro, a gente pode desenvolver maneiras de contribuir para o crescimento. Então, essa frase da Raquel fica muito interessante para mim. Essa fala que você trouxe, Fernando, eu acho que sempre me chama bastante atenção que é o que a gente comentou agora, né? Roger não falou diretamente que a análise estava errada. Então, eu estou apresentando aqui um outro fator, uma outra forma de olhar e aí, inclusive, utilizou aqueles conceitos, aquelas, né? Uma, utilizou aquele ponto que já estava vigente como base, como trampolim para apresentar algo novo, algo, né? Para ser, para ser apreciado. E, eu fico algumas vezes, no, na, mesmo na, na universidade, em alguns cursos, as, as pessoas com um posicionamento muito de, como você falou, acho que você usou essa palavra, de militância, mas, eu fico preocupado com isso, porque, sei lá, eu entendo que a gente pode apresentar uma ideia nova sem, sem contestar a antiga. A gente pode aproveitar essa para chegar em outra, né? Então, nesse ponto, Roger, eu penso muito, me chama muito atenção a forma como Roger sempre escreveu, sempre apresentou as ideias dele. Tem aquele, aquele texto da natureza do homem, que ele faz uma crítica bem direta ao pensamento psicanalístico e do rei jurídico. Só que, sem dizer que estava errado, ele apresenta, olha, eu tenho esse argumento, e acho que é um dos textos mais diretos que ele fala, não é uma questão de uma, de uma, o leão não é malvado por si mesmo, ele só está sendo leão, né? Então, ele está apresentando, olha, eu discordo totalmente disso, mas por causa disso, não é que esteja errado o outro, eu discordo disso, é diferente. e aí a gente coloca mesmo, hoje em dia, dando lá com a experiência em universidade, eu vejo, às vezes, os estudantes e em vários outros lugares também as pessoas tomando uma postura muito de afronta, até para buscar seus próprios direitos, e isso, só que você pode utilizar o sistema para ir além do que o sistema oferece. Não precisa derrubar o sistema. É só de que forma que eu posso fazer algo diferente. E aí entra naquele por que não. Não é uma questão de vou fazer outra coisa, é por que não a partir daqui? Né? Esse por que não, eu fico pensando que é engraçado como minha vida inteira eu já estava meio que sendo preparado para isso, né? Porque eu falava assim, mãe, posso brincar na rua? Ela, não. Eu, por que não? Então, sempre foi uma pergunta recorrente para mim também, por que não? É, porque por que não ele dá uma direção. Né? Aí a mãe responde, por que sim? Em geral. E aí entra o pequeno Andrécio falando esquizofrenico, meu Deus do céu! Eu acho que essa é uma, essa eu acho que foi um, isso que você falou me chama atenção, André, que você sabe que a gente, a nossa ideia do projeto Conexão Informativa é levar o legado de Rogers a diante. E a gente tem essa arrogância de achar que a gente pode. E, para falar a verdade, se olhar o nosso portfólio, a gente tem mostrado assim, várias, com todas as atividades, só assim, o legado Rogers é interessante, mas precisa desenvolver para que a gente vai atrás do por que não aqui, né? Então, eu acho que é interessante quando a gente desenvolve o legado de alguém sem destruir o legado. Às vezes, eu não vejo isso tanto por aí, não, para falar a verdade, né? Quer dizer, que a pessoa, para colocar o seu ponto de vista, a sua novidade, a sua originalidade, precisa atacar o Rogers. Então, nós entendemos que nós, pelo contrário, nós precisamos fazer uma reverência, além de uma referência, uma reverência ao Rogers, por ter trazido tantas questões que não foram fechadas lá. E essas questões, elas desdobrem outras questões da modernidade. Então, isso aqui a gente entende como levar o legado de Rogers adiante. Eu me sinto muito orgulhosa de estar nessa vibe com o André e com a nossa equipe. Esses podcasts são um exemplo disso, a gente tem trazido temas e temas que não foram contemplados por Rogers. Não foram contemplados por Rogers porque ele não podia contemplar tudo, como nenhum ser humano, e porque não eram temas que estavam postos à mesa na época dele, que estão postos à mesa na nossa época. E a gente tem, então, que ver de que forma a gente, com esse legado, a gente pode entender. Um exemplo claro disso são os sonhos. Ah, mas o Rogers não falou sobre sonhos. O Rogers não falou sobre sonhos. Aliás, as pessoas acham que sonhos é da gaveta do Freud e da gaveta do Jung. Só eles é que podem entender sobre sonhos. E a gente tem aqui o nosso amigo Edson Bezerra, que tem, aproveitando o legado do Rogers, e fala, por que não a gente poder compreender o sonho dentro dessa perspectiva? Então, esse é um exemplo, tem outros, mas esse é um bom exemplo. Então, eu acho que é interessante a gente pontuar isso. se a gente se denomina, se autodenomina como estudiosos, interessados na abordagem central da pessoa, o que a gente tem é fortalecer essa abordagem, levar adiante e não dizer Rogers não fez isso, Rogers não fez aquilo e tal, só para se vangloriar do que você está fazendo, não, para dizer Rogers me inspirou. Eu costumo dizer assim, que Rogers jogou algumas sementes por aí. Algumas caíram no colo da gente, né? Então, a semente do plantão, eu acho que caiu no colo da Raquel, que jogou para o meu colo e para os outros e tal. Então, Rogers não criou o plantão, Rogers não criou o plantão, mas ele possibilitou que as pessoas interessadas nessa escuta, na importância do encontro único, que ele já tinha falado, ele não falou encontro único, ele fazia entrevistas de demonstração e percebeu a potência dessas entrevistas de demonstração. E hoje, o que a gente faz? A gente está desenvolvendo a potência do encontro único. São dois exemplos, o sonho e o plantão. Tem outros que são como se a gente tivesse aproveitado aquela semente, aquele solo criado por Rogers e tivesse plantado umas outras coisitas que são muito interessantes, mas que têm a sua origem nesse solo da abordagem centrada. Assim que eu vejo. vai ter a ser também, para poder ter sido desenvolvido de uma forma mais estruturada, por isso, o gênero também se... também... aquele negócio que olhando de fora parece que é algo novo, mas não, foi justamente abrir os olhos para isso que possibilitou esse florescimento para outros campos. Eu fico pensando que... acho que eu fiquei preso um pouquinho lá naquele primeiro tema que a gente começou falando dos textos, dos textos autobiográficos de Roger, que eu fiquei pensando que nada é mesmo, né? eu realmente já desde pequenininho já me justificava se envelhecer crescendo ou crescer envelhecendo, ou o contrário, envelhecer crescendo, ou crescer envelhecendo, daqui a pouco estou consumindo até envelhecer envelhecendo ou crescer crescendo. Não, mas é interessante porque todo mundo, desde que eu era jovem, as pessoas falam que eu tinha uma mentalidade de velho, então, realmente, foi um envelhecer crescendo para mim. Então, eu estou justificada através dele também. Ele também escreveu para você, né? É, exatamente. Eu posso ser bem, 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 rígido desde quando jovem. É o curioso caso de André Neres agora, a versão brasileira. Vai cortar isso. É, vai ter que cortar tudo isso. Depois vai ficar só um minuto do gênero. Pode ficar. satisfeita de compartilhar com vocês, de ser cutucada com vocês dois um pouquinho. Eu acho que dá para dar essa visão e mais detalhes. Nós temos textos, temos cursos. Isso aqui é uma degustação, né? Eu entendo assim, para aguçar, né? Alguns espíritos, né? Para algumas curiosidades. Quem quer ir além, quem quer ir além, tem subsídios bacanas nos podcasts, nos nossos recomendações e nos nossos eventos, né? Eu agradeço essa oportunidade. Gostei de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Foi ótimo receber vocês dois aqui. Acho que foi um um jeito muito interessante e leve de conhecer um pouco mais de algumas ideias tão importantes e tão presentes até hoje no nosso campo de atuação e no nosso campo teórico. Então, fiquei muito feliz de ouvir com tanta leveza assuntos tão importantes e impactantes. Perfeito. Acabando a entrada de penetra aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.